Fala, meus amigos! Vocês estão tudo bom, né? Estou passando aqui rapidinho para te ensinar duas maneiras de fazer um dos ritmos mais usados na música sertaneja raiz. Eu estou falando da toada. Isso, a toada é usada em músicas como João de Barro, Cabocla Tereza, Chico Mineiro, Chitãozinho e Chonoló e muitas outras músicas. É um ritmo bem simples e eu tenho certeza que você vai conseguir assimilar. Então, eu vou fazer aqui o primeiro exemplo e depois eu vou explicar passo a passo como você vai fazer aí. Então, nesse primeiro exemplo, a gente foi tocar uma vez com o polegar para baixo, sobe com o indicador e termina com duas vezes o todo. Então, o polegar para baixo e chegando o bracinho, todos, duas vezes. Quando a gente fala todos, é os dedos indicador, médio e anular, a mão direita. Então, vamos juntar isso. Tranquilo, né? Então, agora a gente vai fazer o segundo exemplo. O segundo exemplo, a única coisa que vai mudar é que a gente vai tirar o todos no final e colocar o polegar. Ou seja, a última batida, em vez de ser os três dedos, vai ser o polegar. Então, vai ficar assim. Então, vamos recapitular. Primeiro exemplo. Segundo exemplo. Segundo exemplo. É isso aí, galera. O vídeo de hoje foi bem rapidinho, mas eu tenho certeza que será suficiente para você aprender um ritmo torrada e sair tocando suas músicas por ele. Se você quiser aprender outros ritmos, solos, dedilhados, ponteios e muitas dicas sobre viola, é só você se inscrever aqui no meu canal que eu estarei fazendo vídeos. Até quando Deus permitir. Grande abraço. Tchau. Tchau.